Começando mais um Hora do Faro, diretamente da portaria da Record, que virou uma clínica de bronzeamento. É, porque hoje você vai conhecer uma das figuras mais engraçadas, mais carismáticas, mais doidonas, mais sensacionais que já passou por esse programa. O nome dessa mulher é Rose do Bronze. Chama a Rose, chama a Rose, vem meninas, quer fazer um bronze hoje? Chama a Rose, chama a Rose, faz madrinha, faz pontinha, preta, loura e uivinha. Não precisa ter negócio, vem fazer sua maquinha. Chama a Rose, chama a Rose, vem fazer sua maquinha. Galera, a Rose do Bronze é uma carioca de 42 anos que viralizou na internet. O que ela faz? Ela faz bronze, né? Ela vai lá pra Copacabana, ali no Posto 3, e leva aqueles produtinhos pra passar nas mulheres pra deixar com marquinha. Só que ela é mó figura, gente, ela é muito divertida, vocês viram, né? E além disso, também lá na casinha dela, que fica lá no Alemão, ela também tem aquela famosa laje, que a mulherada também pode ir lá, passar aquele produtinho e ficar ali na laje, tostando no sol pra ficar com aquela marquinha sensual. E ela tá fazendo tanto sucesso pelo Rio de Janeiro, que ela até agora tá cantando, né? Tem a música da Rose do Bronze. Mas por que a recepção da Record virou agora uma clínica de bronzeamento? Porque é o seguinte, nós vamos trazer a Rose do Rio de Janeiro, inventamos uma desculpa pra trazer a Rose do Rio de Janeiro aqui pra São Paulo, para a inauguração de uma clínica de estética. E, por exemplo, aqui a gente tem a dona da clínica, a gente tem uma cliente, a gente tem recepcionista, e já que é a inauguração, né, tem que ter aquele garçom também, né, servindo as coisas, né, gente? Agora, vocês não imaginam o que a gente vai aprontar com a Rose do Bronze. Porque a Rose, ela é toda animadona, ela é espalhafatosa, onde ela chega, ela chega chegando, né? Quer fazer o bronze? E aí, depois de todas essas brincadeiras que a gente vai fazer com a Rose, eu vou aparecer pra ela e vou dizer que ela tá no Hora do Faro. E ela vai ter a chance de sair daqui do nosso programa com um prêmio sensacional em dinheiro pra ela poder investir no negócio dela que já tá bombando. Chama a Rose, chama a Rose. Vem, meninas! Quer fazer o bronze hoje? Chama a Rose, chama a Rose. Então já vai comentando aí com a hashtag, ó, Hora do Faro, tudo que você tá achando, o que você tá achando da Rose, será que vai dar bom, será que vai dar ruim? Só que como é que a gente vai fazer pra trazer a Rose do Rio de Janeiro aqui pra São Paulo sem ela desconfiar de nada? Sabe o que a gente fez? A gente convidou a nossa querida Adriana Bombom pra ir lá até a praia de Copacabana, lá o lugar onde a Rose trabalha, lá passando aquele negocinho lá pras mulheres tomarem o sol e tal, dizendo que Rose ganhou um curso de estética nessa clínica aqui de São Paulo sensacional, que é o Instituto Maravigold. Beleza, Dourada? Rose, vamos ver se ela vai acreditar nessa história, se ela vem pra São Paulo, porque agora é com você. Adriana Bombom, ó, tem que trazer a Rose do bronze aqui pra São Paulo, hein? Amado Rodrigo Faro, euzinha Adriana Bombom estou aqui, olha, em Copacabana, nesse paraíso aqui, olha, que você pode ver. Amor, aqui em Copacabana é onde fica o trabalho da nossa amada Rose, onde Rose trabalha diariamente, Rodrigo. Agora eu vou falar uma coisa pra você, Rodrigão. A música da Rose tá tocando tanto, mas tá tocando tanto, que até a Simone dançou a música da Rose. Chama a Rose, chama a Rose! Chama a Rose, chama a Rose. Bem, meninas! Gostei. E é massa. Vamos ver se a Rose tá arrasando mesmo? Vamos ver, Rodrigo? Rose, chama a Rose, a marquinha faz pontinha preparadora e uizinha, não precisa ter negócio, levantem sua marquinha. Você conhece alguém que gosta de marquinha? Muita gente. Lá na minha cidade, a maioria. A maioria gosta, né? Deixa eu ver se você tem marquinha. Tem não. Tem não, amada. Tem não, amada. Você já sabe onde é que você vai colocar, né? Ali. Você já ouviu falar na Rose, que é a bronze? Já, acabei de tirar foto com ela. Mentira, me conta um pouco o que você gosta do trabalho de Rose. Meu, ela é muito humilde, sensacional. Sigo ela no Instagram já tem um tempo. E eu vim pro Rio de Janeiro em busca da marquinha. Tá linda, maravilhosa. Bronze da perfeição do autoestima. Chama a Rose. Chama a Rose, chama a Rose. Vem, meninas! Quer fazer o bronze hoje? Chama a Rose, chama a Rose. Cadê a Rose? Não foi o Rose, hein? Amanda, cadê você? Chama a Rose. Chama o molequinho. Chama a Rose, chama a Rose. Rose! Bumbum, amada. O que é que tá acontecendo aqui, menina? Deixa eu te voltar. Hoje eu vim aqui porque é o seguinte, eu tô com uma clínica aí, o Bumbum, e aí eu tô fazendo uma seleção de alguns influenciadores pra poder compartilhar comigo lá nas minhas redes sociais, lá na minha clínica. E aí você foi escolhida. Ai, obrigada. Pra tá lá comigo, lá na minha clínica. E aí eu quero conversar com você, bater um papo com você, podemos? Pode. De verdade? Sim. Então já é, Rose. Então vamos lá, vamos batendo as papinhas. Tá bom, vou. Rose, quando é que surgiu a ideia de você trabalhar com bronze? Foi quando eu perdi minha casa na epidemia. Teve uma chuva forte. Aí como eu moro numa invasão, né? Aí a chuva veio tão forte que caiu o barranco, eu tive que sair. Aí do lado do meu barraco tinha um, tem ainda um terreno. Meu ex-filho montou outro barraco no terreno do lado. Tava perigoso também, mas não tinha pra onde ir. Aí pedi por seis meses o terreno emprestado. Eu falei, botei a mão na cabeça, eu falei, senhor, e agora? Como é que eu vou levantar essa casa, meu Deus? Que eu vendo bala, né? Por dia, assim, eu fazia cinquenta, cem reais. Aí o dinheiro que fazia, eu comprava um saco de cimento, comprava uma ferragem. E, tipo assim, hoje em dia, eu fico olhando assim, né? Da onde nós viemos, eu falei, Jesus amado, foi Deus. A minha casa se foi levantada pela fé, meu Deus. Muita gente desacreditou em mim, nos meus filhos, que não ia conseguir levantar, muitos vizinhos gritavam, vai cair, vai cair. E eu ali orando, dizendo a Deus, ajuda. E até hoje eu criei meus filhos sozinha. E tenho um sonho de botar meu filho numa escolinha. Tenho um sonho de botar meu produto pra rodar, porque é o mesmo que fabrico meu produto. Eu criei em Deus que, de uma forma ou de outra, Deus vai me abençoar, vai me poder realizar meu sonho. Eu só quero ter uma renda de poder sustentar meus filhos. E o trabalho que você faz hoje, né, com as marquinhas, né, com as marquinhas do biquíni, é o que te sustenta hoje, você e teus filhos. Depois desse sucesso todo, né, como é que é no seu dia a dia? Tem bastante criantela? Como é que funciona? A galera faz fila, querendo a Rose? Quando eu não vou pra praia, os pessoal vão tudo atrás de mim. Rose, cadê você? Rose tá onde? No Instagram? Acho que alguma coisa aconteceu com a Rose, né? É, porque a Rose, eu quero bronze, porque antigamente eu trabalhava andando na praia. Isso, você sempre ia de ponta a ponta na praia. Isso, eu e meus filhos, meus filhos vendendo e eu montando, sem curso nenhum. Quem pagou meu curso foi a dona Val, a mãe do falecido Kevin. Chegou um vídeo meu, chegou um vídeo meu até ela. Aí ela, Rose, conta um pouquinho da sua história pra mim. Eu falei assim, assado, eu quero te ajudar, quero pagar teu curso. Eu tenho uma surpresa pra você, tá? Uma surpresa boa, boa. O que foi, gente? Muito boa. Vamos lá. O que é, Jesus? Eu estou aqui em nome da clínica Maravigold. Eu estou aqui pra poder te entregar. Esse papel abre. Vou ajudar ela a ler o presente dela, olha. Olá, Rose do Bronze. Como influenciadora de beleza, você é nossa convidada especial para um dia de curso na inauguração do Instituto Maravigold Beleza Dourada. Nós temos um método inovador que está conquistando São Paulo. Então, esse convite te dá direito a um curso juntamente com hospedagem e alimentação durante dois dias. Aguardamos você. Conta comigo. Gente, a Rose é sensacional, não é? Hein? Agora, aconteceu uma coisa muito legal que foi a primeira vez que ela voou de avião na vida. E ela foi anunciando isso pra todos os passageiros no avião. Ela entrou no avião. Gente, é a primeira vez que eu voo. Aí a galera aplaudiu. Foi uma loucura. Olha o que a Rose do Bronze me aprontou no avião do Rio de Janeiro pra São Paulo pra essa inauguração da clínica que nem existe. Olha o que ela aprontou. Primeira vez de avião, amor. Ai, que legal. Ai, tô muito gostos doente. Boa dia. Obrigada, aeromoça linda. Eu só vejo na televisão. Cara, é muito legal isso aqui, irmão. Muito legal. Ai, tô muito gostos doente. Oxi. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai na janela, vai. Bom, eu já tenho a ver o bofocado com o outro. Tá subindo. Nossa senhora. Que legal. Tô subindo. Ai, que brilha barriga. Caraca, meu. O que que é isso? Caraca. É muito radical. Eu já morro na barriga. Obrigada, Deus. Eu tô no avião. Eu tô voando. Bom, já saí lá da portaria da Record e acabo de chegar no estúdio do Hora do Faro com essa plateia maravilhosa. Agora, gente, além dos prêmios que ela vai poder ganhar hoje, tem mais uma surpresa pra a Rose, porque a gente vai brincar com ela também, porque ela é muito fã do Pericão. Sabe o Pericles? Ela adora o Pericles. Só que o Pericles não pôde vir hoje, né? Tá aí. Nós vamos falar pra ela mandar uma mensagem pro Pericles, e aí quando entrar, vai entrar um sósia do Pericles, que é igualzinho o Pericles. E a Rose é completamente maluca pelo Pericles. Agora, será que ela vai descobrir que o cara é sósia? Bom, eu não sei. Mas do jeito que a Rose é, que ela fala tudo que vem na mente, né? Do jeito que ela é verdadeira, com certeza ela vai falar um monte pra esse apresentador aqui. Agora, o que ela não faz ideia é que ela vai assistir ao show do Pericles Verdadeiro? Sim! Inclusive, o Pericão tá assistindo o programa agora. E eu vou falar com ele. Ô, Pericão, bem-vindo ao Hora do Faro. Me fala uma coisa, tá tudo certo aí pra Rose ir no seu show? Ela te adora, hein, cara? Alô, Faro, meu amigo da antiga. Aqui tá tudo certo. Eu tô aguardando, tô ansioso. Obrigado pela chance de estar aqui no seu programa. Vou conhecer a Rose, até que fim. E daqui a pouquinho tem muita música. Bom, então ó, vocês viram, né? Então tá tudo combinado. Assim que a Rose sair daqui hoje, ela vai direto pro show do Pericles. Então, Pericão, um abraço pra você, tá? Obrigado por participar do nosso programa. Já, já. A Rose do Bronze tá aí, tá, meu irmão? Um abraço. Bom, gente. A Rose nem imagina isso, né? Se ela teve aquela reação no avião, berrando pra todo mundo, que era a primeira vez que ela voava, foi até aplaudida. Imagina como é que vai ser lá no show do Pericles, gente. Bom, ó, minha produção tá falando aqui que a Rose tá chegando, hein? Olha lá. Olha lá, lá vem, ó, o carro pá, ó, 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 lá lá, agora. Oi, a Rose! Oi, chegou, chegou a Rose. Oi, bem-vindo! Aí, chegou, alegria. Gente, olha como é que a Rose chega. Seja bem-vindo ao nosso Instituto Maravigold, que delícia ter recebeu as boas. Instituto Maravigold. Ai, Jesus. Obrigado, é super. Fica à vontade. Vai, cara. Tira uma foto comigo. Ah, tira uma foto. Vamos para o ar, tira uma foto. Você quer aparecer aqui? Vem com a gente, vem, vem pra cá que a Luzache tá melhor, vem, vem. Vamos. Ai, 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 lá, 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 por enquanto é só alegria, né, gente? Só alegria, já, já as coisas vão começar a complicar. Já foi, vou salvar. E conta as coisas. Pergunta se ela tá feliz, se é a primeira vez em São Paulo, Dani. É a primeira vez aqui em São Paulo? Não, segunda vez. Foi ótimo. A primeira vez da Bombom. E a viagem, foi boa? Foi maravilhoso. Ui, tira. Olha, a gente adorou o seu projeto, viu, Josi? Chama ela de Josi pra ver. Chama ela de Josi. Josi, a gente adorou o seu projeto, que delícia, que maravilhoso. Lindo, lindo. Josi, daqui a pouco a gente já vai começar o curso. Chamou de Josi? Dá. E aí vai, fica à vontade por enquanto. Você pode ser amigo, conhecendo. Ela tá feliz. Fala um pouco da Marquinha. Pergunta pra ela como é o negócio da Marquinha, do processo que ela faz. Que legal. A gente vai tentar abordar tudo da estética hoje. Me fala um pouquinho da Marquinha. Como é que você faz, hein? Tem segredo essa Marquinha. Me conta, vai. Divide aqui. Vai pra pra praia, não vai. Vem, 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 vem. Vamos sentar aqui. Vem, vamos sentar dentro. Você tá na praia, né? Eu te abordo. E aí, maravilhosa. Vamos fazer esse bronze lindo nesse corpo. Perfeito. Só falta o bronze da Rosa pra ficar mais linda aí. Olha aí. Trazer essas Marquinhas aqui pra São Paulo. Como a gente não sabe, né? Como é que é? Eu falei, vem cá. Eu quero trazer aqui pra São Paulo. É, chama a Rose. É, chama a Rose aqui. O que vai nesses produtos? O que tem nesses produtos? Passa a receita. É eu que passo. Hum, mas você coloca mais o quê? Tem mais segredo. Ai, não quer contar. Não quer contar a obra. Amor. Amor, Rose, vai. Eu amo seus vídeos. Eu sempre vejo as Marquinhas. Aqui que eu vou colocar. Você também não sabe? Não, Rose. Nem ela sabe, amor. Milena, vai lá. Fala, cuidado que ela tá querendo te copiar. Fazer em grande escala. Vou pegar alguma coisa. É, pra trazer pra cá, pra vender no salão. Rose, Rose, só manda um beijo aqui pra minha mãe. Manda, como é o nome da tua mãe? Dira. Dira maravilhosa. Isso. Ela é assim o tempo inteiro. Cuidado, porque ela quer copiar sua receita. Cuidado. Ah, tá, mas não vai copiar, não. Acabou com ele, não dá, não. Eu amo você. É, eu sou sua fã. Obrigada pelo carinho. Mas você pode me passar a receita? Ela falou que vai ter curso também de montagem de biquíni. Não, a gente vai descer pra sala, vai ter o curso. Maravilhoso, eu quero saber tudo. Quero saber tudo desse bronze. Ela tá muito curiosa. Eu, ele, agora você vê. E você, bonitote, como é que é teu nome? O Elton. O Elton é casado, Elton? Solteiro, mas... Você não é estranha. Você não é estranha. Aí já... É. Que prazer, meu Deus. Que perfeito. Que isso? Ó, caçou. Já agarrou, caçou. Deve ser lá do meu mesmo. É, porque eu tô indo de onde? Eu sou de Sampa mesmo, mas já passei pra lá. Ah, então... Oterói, São Gonçalo ali, mas eu acho que... Será que eu tô indo de onde? Mas eu acho que... Será? Vem cá, vem com a carne. Vem cá. Vem cá. É uma pegada na carne. Você sabe que eu vim aqui só por sua causa, né? Foi? Foi a de onde, coisinha? Eu sou aqui de São Paulo, mas ela tinha uma clínica anterior e eu usei, fiquei... A pele verde. Olha, falou que fez o bronzeamento e saiu verde. Mas você tá entendendo que ela passou um produto... Nós vim de avião. Ela chamou você aqui, na verdade, pra tentar aliviar a barra dela, porque todo mundo aqui teve problema com o produto dela. Todo mundo aqui teve problema. Aquela branquinha ali. Problema de ver. Menina, a minha pele ficou... Verde. 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 Menina, aqui. Se você souber o que aconteceu, ela falou que tem uma reação. Tá vendo isso aqui? Tudo. Você tá caioca. Sabe loira, loira, que vai entrar na piscina? Vai fazer isso. Aí ela veio aqui e fiquei passando nos produtos e parou. Aí ela falou que vai me fazer... Aí ela falou, eu vim, porque ela falou que você, o seu produto, ia estar aqui. Mas ela é da sua amiga, tu tá xuxando. Agora a Milena dá um susto nela, Mi, pra tirar uma foto. Chega por trás, fala, Rose. Só mais uma, por favor. Até que ela saiu tênida, Rose. Tá com o meu lanchinho ali, tá gostoso. Não, eu vim fazer curso, gente. Não, mas fica à vontade, tá? Vai. A gente faz... Espera, na próxima. Chama a Rose. Começando pra pegar a pilha. Vem, coisinha. Vem, coisinha. Quer fazer um grosso e outro? Chama a Rose. Chama a Rose. Chama a Rose. Paz magrinha, paz gordinha, preta alônia. Dani, agora chega meio brava, expulsa elas, fala, gente, vamos parar um pouquinho agora? Vamos deixar ela em paz? Ela vai ficar incomodada, deixa ela. Tem mais gente chegando. Dani, esclarece pra gente aqui, porque você falou que eu ia vir, porque ia ter produto dela. A gente vai usar. Não tem produto nenhum não, paz. Xiii. Você não trouxe nada? Você não vai fazer a demonstração? Menina, eu não vou fazer o curso. Vim, sabe por causa do meu? Chama a Rose, Lita. Tem que atrasar. O produto dela, você me prometeu isso. Não tem produto não, coisinha, só tem... É isso, é isso mesmo. É pra tirar esse roxo que você falou. Mas esse roxo tava verde. Foi por causa do produto dela. O produto dela é uma porcaria e ela quer copiar o seu. Agora veio o Instituto Maria Vigold, Beleza Dourada, com o seu produto. Por isso que eu vim. E você tá pagando tratamento pra mim. É que a Bombom falou que você ia vir com tudo. Ia vir com produto, ia vir com completa. Fica pra ela aí, pois. Você acha? Não, agora eu fiquei nervosa. Ela vai tá chegando. Não, não quero bom não. Especial pra você isso aqui? Não, não posso nem comer aqui. Eu acho que eu tenho um graxite. Sério? Quer um chocolate? Agora o garçom vai começar a passar um chá. Chocolate qualquer. Vamos pegar pra você. Completo? Claro. Sempre completo, né? Puxa. Olha o garçom, cheio de graça, hein? Não, não quero não. O garçom tá engraçadinho, hein? Se você quiser vir com chocolate, a mamãe aceita. A gente trouxe você lá do Rio pra você fazer a demonstração, trazer os produtos. A Bombom tá chegando já. Ai, coisinha, obrigada. Tá delicioso. O garçom tá engraçadinho. O garçom tá engraçadinho. Pode pegar, pode pegar. Não, eu volto. Você tá me barbaricando muito. Você que me quer? Ah, não quero ver você. Ver você bem aqui. Ah, tá. Certo? Sempre bem tratada. Já pergunto logo o que você me quer. Assim ficou, hein? Ele passou um chaveco nela. Eu pedi pra ele passar um chaveco nela e ela é que chavecou ele. Não, o que que foi? Não, eu te trouxe aqui pra São Paulo porque você é um sucesso na internet. A gente quer o seu produto, a gente quer você trabalhando com a gente. Até porque deu errado o seu, né? Por isso que a gente foi atrás de uma especialista. A Rose vai vir pra cá, vai trazer tudo pra gente. Você já viu uma reação que fica verde? Pede? Você tem alergia, né? Pede pra ela cantar. Dani, fala assim, ó. Ô, Rose, canta sua música pra gente aqui e tal, pô. Aqui na frente da clínica. A gente sabe que você é um sucesso na internet. Eu sei que você canta. Você podia cantar aqui pra gente, hein? O que que você acha? Boa, Dani. É? Chama a Rose. Chama a Rose. Eu gravo, eu gravo. Vem. Grava, né? Eu gravo. Tá bom. Tá bom. Amiga, deixa eu te ver. Gente, a Rose, eu falei com vocês, ela é maravilhosa. Tá no close. Olha lá, olha lá. Olha lá, cadê isso? Olha lá. Como que é? Tem coreografia? Tem coreografia? Tem alguma coisa? Como que é? Ou é só ongingada? É só ongingada? Que é. O que é fácil é um doze hoje? É uma tarde? Amar... Não, você não sabe, amor. É ela que sabe. É ela que sabe. É ela que sabe. Amar o quê? Maravigoldi, nossa. Maravigoldi. Chama ela ali. Essa, ela já tá chegando. Fala, olha, ela só quer explorar você, viu? Só fotogênea. Olha, ela só quer explorar. Cuidado. Menina, ela sabe. Essa aí só quer te explorar. Eu já fiz isso com várias pessoas, viu? Gente, mas vocês ficam com foco o tempo todo. Fala mais, fala mais. Começa a falar mal. Começa a falar mal dela, baixinho, baixinho. Ela fica fazendo ela bonita só. Que horas que você começa? Era agora, né? Deixa eu falar aqui com você um minutinho. Vamos ali, a gente conversa com ele. Deixa as coisas aí hoje. Não, vem também, ó. Não é? Eu, hein? Não, rapidinho. Você já volta pra cá. Pode deixar as coisas aí. Eu cuido, eu cuido. Pra gente fazer, eu quero conversar com você um pouco. Pra gente poder fazer um contrato, alguma coisa. Porque eu preciso, eu trouxe você pra São Paulo porque só você pode me ajudar. Eu preciso dos seus produtos aqui. A gente precisa fazer um contrato bom. Eu não queria colocar o nome da clínica Maravigold nos produtos. Mas não tem produto assim. Tem que ser Maravigold. Eu tenho que sair da fábrica. Você me dá a receita. Não, claro que não, né, coisinha? Eu preciso dos produtos com o meu nome. Senão eu vou cancelar o evento. O meu produto com o seu nome? É. Por isso que eu te trouxe pra cá. Você quer o meu produto com o teu nome? É. E o meu vai entrar onde? Você vai entrar como dona da fórmula. A gente conversa, faz dona da fórmula. E olha, vem aqui. Te dou uma porcentagem. Te dou um porcento. Olha que a mulher tá falando. Como é que eu tô falando, coisinha? Daniela. Vem aqui, fica em pé. Vamos conversar. Olha aí. Porque sabe como é que é, né? A beleza da dor é só eu. Olha, eu vou te dar um porcento da venda dos seus produtos. Senta aí, pode ser. E aí eu te dou uma porcentagem. Te dou um porcento da venda dos produtos. Um porcento? É. Um porcento, tá bom. Um porcento? É. É. Ela quer botar meu... Ah, tá botar minha cadeira, né, possível. Por quê? Ou então eu compro a sua marca. Ou então eu compro a sua marca. Você me faz uma proposta, eu compro a sua marca. Ela tá registrada. Não tem como você comprar. Eu te trouxe até aqui pra gente fechar esse negócio. Não, a Bobon falou que eu venho pra fazer a bolsa. A Bobon não te falou? Eu vou ter que cancelar o evento. Ah, então você vai cancelar. Eu vou ter que cancelar. Rose, não cai nessa não, viu? Eu vou lá pro Rio pra fazer o produto da Rose. É isso. Eu posso continuar a conversa? Você falou que a Rose ia passar o produto dela em todo mundo que tá aqui hoje. Foi o combinado com a Bobon. Eu sou a mim porque é o produto dela. Seu produto é uma porcaria. E ela não trouxe nada, não tem nada. A Rose tá ficando grave. Eu achei que ia chegar junto com a Rose. Agora vai lá, Milena. Pede pra tirar uma foto com ela, gravar outro vídeo. Gravar outro vídeo. Pra ela gravar outro vídeo. Vai, agora chega lá. Pra gravar o vídeo. O último vídeo. Sorriu, sorriu. Sorriu, sorriu. Sorriu, sorriu. Só um, por favor. A sobrinha dela. Faça quantos vídeos você quiser, mas tem que falar o que tá acontecendo aqui no piano. Sobrinha dela. Peraí. Não, eu não sei. Eu fiquei fingindo que trabalha aqui também. Ai, não sei. Filho do chefe, né? Gente, tô aqui com a Rose. O Rose. Quer fazer um Rose ouro? Chava ouro. Chava ouro. Chava ouro. Chava ouro. Chiquinho maravilhoso. Quer fazer um Rose ouro? Chava ouro. E aí, pai? Sofá. Ela é de básica. Papilha preta, gostosa. Obrigada. Mas vamos conversar de negócio. Não, não vou conversar contigo não, Marília. É eu, hein? Boa, Dani, boa. Fala, já tem um contrato aqui. Por favor, vamos lá. Aonde? Vamos conversar, vamos assinar um contrato que seja bom pra você, bom pra mim. 1%? Definente aos produtos. Já foi o anafabeto assinar com isso? Sim. 1% vai... Você já viu o anafabeto assinar? A propaganda que eu vou fazer, o tanto que esse produto vai vender... Já tá fazendo. 1%. Já tá fazendo. Você pagou pra ela a propaganda que você fez até agora? Pergunta, quanto você tá ganhando de cachê pra vir aqui? Quanto você tá ganhando de cachê pra vir até aqui? Pagar pra ela vir aqui? Você tem dinheiro, filha? Quanto que ela tá pagando pra você ficar aqui? Eu não vou fazer o curso, gente. O meu tari. Eu não vou fazer o curso, eu vim por causa do seu produto. Achei que eu ia ser modelo. Mas aí eu conversei aqui, tá todo mundo esperando o seu produto. Gente, foi todo mundo enganado, viu? Eu não imaginava que isso ia acontecer. Eu tinha conversado com a Bombom, a gente tinha falado dos produtos, pra gente fazer um contrato com você. E você não vai poder mais usar a Rose do Bronze. Não vai poder usar mais. Não foi falado nada de contrato. É, eu já tô usando a Rose do Bronze aqui em São Paulo. Vai com a Macapã, vocês gostam de açúcar. Tá, tá. Tá aqui. Pera aí. Tá aqui, ó. Vem aqui. Deixa eu ver. O que que você ganha? Não, não sei o que não. Pera aí. Olha, tá brava agora, hein? Agora tá brava. Liona, fala alguma coisa, Liona. Eu vou falar o que hoje? Eu não sei de nada. Fala alguma coisa aí, Vânia. Ai, gente, desculpa. Desculpa, eu deixei esse clima ruim, mas eu não vou ficar disfarçando, não. É por isso que eu não queria hoje você aqui no evento. Você me trouxe aqui e você me prometeu uma coisa. Eu tô há horas aqui, veio só há horas. Eu tô tentando colocar de volta. Tô tentando. Mas é difícil. Eu já tentei conversar com você diversas vezes e é difícil falar com você. Rose, vamos lá pra minha sala, por favor. A gente liga pra bombom, a gente conversa com calma. E eu vou comprar sua marca. Já tô usando realmente a Rose do Bronze. Pega ali as suas coisas. Fala pra ela que tem uma pessoa que quer comprar a marca dela. Tem uma pessoa que quer comprar a sua marca. A gente vai fazer. Isso, ó. Agora eu sei. Por favor. Agora é hora de trazer a Rose pro palco, hein? Ela vai descobrir agora que tá no Hora do Faro, hein? Quer ver? Peraí. Não posso. Ó, Alana, por favor. Alana, dá licença. Eu vou tirar a foto. Tira a mão de mim. Eu vou levar ela na minha sala. Você tá maluca? Calma, coisinha. Você quer que eu grave você? Que eu grave também. Vamos gravar assim, nesse barraco? Que lindo. Mas eu preciso levar ela pra minha sala. Então você fica aí. Peraí. Vamos lá, Rose. Vamos lá. Rapaz, eu vou. Gente, gente. Peraí, coisinha. Deixa eu gravar com a menina aqui. Você é mal educada. Nós vai lá. Gente, por favor. Vamos lá comigo, Rose, pra gente poder conversar. Nossa! Você tá perdendo dinheiro, amor? Rosa, por favor. Qual vai ser a reação da Rose quando ela der de cara comigo? Ela vai descobrir agora que ela tá no Hora do Faro. Peraí, peraí, peraí. Vai ser bom demais isso, hein? Não sei se foi com ele, vamos lá. Moça, vai com ela. Não vai sozinha, não, viu? Vamos lá na minha sala, a gente conversa melhor. Porque essa aí, ó, cobra. Você, ó, cobra. Vem. Ó, gente. Ela tá vindo. Ela tá... Vocês viram que ela tava brava, né? O que será que a Rose do Bronze vai fazer quando ela descobrir que ela tá no Hora do Faro? O que será que ela vai fazer, gente? O que será que ela vai fazer, gente?